Então ali, por exemplo, eu tava vendo um caso, que eu achei um caso completamente absurdo, que foi do cara da GTEC, né, eu não sei se vocês acompanharam o caso da GTEC, né, mas, cara, eu vi esse vídeo e me cortou o coração, irmão. Eu vi o vídeo do cara da GTEC Informática, do Getúlio, né, fazia muito tempo que eu não olhava os vídeos da GTEC, né, até porque eu só olhava vídeos de treta no passado e tudo mais. E tem um vídeo do cara aqui, na thumb, que ele tá chorando, né, e tal, é, ó, o fim desse canal, não tenho mais condições de continuar gravando. E, cara, ele comenta aqui umas paradas, que, tipo assim, ele casou com uma menina ali, engravidou uma menina, põe a menina, pegou a filha dele, saiu de casa, falou que não quer mais nada com ele, já era, e aí ele vai falar com o juízo, com o advogado, o advogado já fala, cara, já nem manda mais mensagem pra ela, que ela pode usar isso contra você. E ele começa a falar coisas que ele tentou se aproximar da mulher dele, que ele tentou voltar a ter um contato com a filha dele, um contato com a mulher dele, cara, e não, não pode. Tu não pode, tipo assim, se tu tentar contato com a tua esposa, se tu tentar contato com a tua esposa, com a mulher da tua mãe, da tua filha, isso pode te incriminar depois. E, do nada, a mulher dele pegou e foi na polícia e falou que ele xingou ela, abusou verbalmente dela, abusou verbalmente dela, na hora ela saiu da delegacia com uma restrição dele. Ele não podia mais nem entrar pra dentro da casa dele, irmão. Ele não podia mais nem entrar pra dentro da casa dele, cara. Porque a mulher dele foi na delegacia sem avisar nada, sem ter nenhum motivo, nem nada, ela foi na delegacia e falou, ah, ele abusou verbalmente de mim. Ah, o que que ele falou? Ah, falou isso, falou aquilo, não sei o que. E ele fala, e ele até mostra no vídeo, tem um vídeo que ele mostra ali da esposa dele e tudo, né, onde ele não fala nada com ela. Ele tem tudo gravações, tem tudo gravado com áudio e tudo, né, tem câmeras na casa dele e tudo. E ele fala, cara, não falei nada, não briguei e tudo mais, mas a minha esposa foi lá e, segundo ele, né, ela botou lá na delegacia que ele abusou verbalmente dela e, na hora, saiu com uma restrição e ele não pode mais nem voltar pra casa dele, meu. E ele falou com o advogado, advogado, não, não volta pra casa, cara, fica longe dessa mulher. Fica longe dessa mulher, mas ele quer ver a filha dele, cara. Pô, e no final aqui ele mostra, cara, no final aqui ele coloca uns, eu não vou mostrar pra vocês, né, mas se bem que ele expôs, né, ele coloca uns videozinhos da filha dele. Cara, é uma parada de cortar o coração, cara. É uma parada assim de, ele mostra aqui um vídeo dele com a mulher dele e tudo mais, né. Pô, cara, é um cara bem sucedido, é um cara que tem grana, é um cara que tem, sei lá, 10 lojas, 8 ou 10 lojas que ele tem de manutenção e de computadores e notebooks e tudo mais. Pô, cara, eu não sei, cara, eu, assim, falem o que quiser do Getúlio, mas eu olhei pouco conteúdo dele e o pouco conteúdo que eu olhei dele, ele não me parece ser um cara ruim, tá ligado? Muito pelo contrário, né. Ele já teve brigas aí com um monte de gente, mas eu também, quem sou eu pra falar, eu já briguei com um monte de gente também, tá ligado? Mas a questão é que, tipo assim, cara, tipo assim, ele não pode mais ver a filha dele. Ele não pode mais ver a porra da filha dele, cara. Caraca, irmão. Porra, sabe, tipo, tem dias que as minhas filhas estão de férias. Tem dias que eu largo as minhas filhas na casa da avó, na casa da prima ou na casa... E porra, cara, no final do dia, o cara tá assim, sabe, tipo, querendo ver as filhas, querendo dar um abraço, querendo dar um beijo. Tu imagina tu ficar três meses, ele tá três meses sem ver, sem ouvir falar, sem saber como é que tá a filha dele, cara. Entendeu? E claro que pra nós é muito fácil a gente falar assim, não, mas a mulher deu um golpe, a mulher isso, a mulher aquilo. Mas, porra, irmão, tipo assim, pelo que ele fala, de não ter problema nenhum, e a mulher ir na delegacia e voltar com uma restrição contra ele, instantaneamente, sem ter prova nenhuma, sem a polícia falar com ele, sem... Ninguém foi falar com ele, ninguém quis ver as gravações que ele tem, ninguém quis conversar com ele, não. Eu, você é um bandido, você é um animal. Então, porra, cara, como é que tu vai ter um relacionamento hoje? Como é que tu vai ter um relacionamento hoje? Se tu sabe que a qualquer momento tu tem uma bomba dentro de casa, tu tem uma bomba, uma time bomb, né, uma bomba relógio dentro de casa, que pode explodir a qualquer momento e falar, ele me abusou verbalmente. E aí tu perde tudo, tu perde a tua família, tu perde a tua filha, tu perde teu dinheiro. Pô, dinheiro é foda-se, tá ligado? Dinheiro é foda-se, tá ligado? Dinheiro o cara ganha depois de novo, foda-se, tá ligado? E aí eu vejo, lendo os comentários ali, acho que é pior ainda, não leia os comentários, porque é muita gente acusando a mulher disso, acusando a mulher daquilo, não sei o que lá. Cara, o que a gente fica puto da vida é que as leis hoje ajudam única e exclusivamente as mulheres, cara. E não tem como tu não olhar aquele vídeo ali. Eu chamei até minha esposa, falei, amor, dá uma olhada aqui, olha o que tá acontecendo com esse cara. Olha o que tá acontecendo com esse cara. Caraca, velho, sabe? Não tem como tu não olhar aquele vídeo ali do cara e ficar indignado, cara. Do cara ser um cara bem de vida, do cara comprar um apartamento onde a mulher queria comprar um apartamento, de botar a criança na escola que a mulher queria, de pagar todas as contas que a mulher queria, e agora a mulher mandou tomar no cu, vai tomar no cu, vai ver, tem oito lojas, eu quero quatro. Tem oito lojas, eu quero a metade, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que e tu vai ver tua filha uma vez por mês e olha lá, e se eu quiser ainda? Porra, irmão. Cara, isso são leis, cara? Isso são... Quem é que vai ter um relacionamento hoje, cara? Quem é que vai ter um relacionamento hoje? Porra, cara, os caras tem um uno mili com escadinha de firma, cara, que o cara usa pra trabalhar, ele sai com a menina duas, três vezes, a menina tá mandando mensagem pra advogado, pra ver se pode pedir pensão socioafetiva do cara, irmão. Porra, cara, é complicado, cara, eu hoje, se eu fosse solteiro, cara, eu nunca mais ia ter um relacionamento, a mulher ia chegar, cara, uma mulher, uma mulher chegar perto de mim, se eu fosse solteiro, ou se uma mulher chegasse perto de mim, bom, bom dia, sai daqui, demônio, sai daqui, é tratar mal, trata mal, sai daqui, sai de perto, sai, não conversa, não fala nada, vira as costas, sai correndo, cara. Se uma mulher dá oi pra ti na rua, você tem que virar as costas aí correndo, cara. Porra, não tem como, cara, não tem como ter um relacionamento hoje em dia. Não tem como, cara. Um amigo meu esses dias comentou, um amigo meu esses dias aqui em casa, falou, pô, no terceiro relacionamento a menina queria que eu desse um iPhone pra ela. Terceiro, no terceiro encontro, a menina queria que eu desse um iPhone pra ela. Pô, chega na casa do cara, o cara com um carrinho da hora, um apartamentinho ali bem arrumadinho, da hora, papapã. Pô, esse cara deve ter algum dinheiro. Pô, você me dá um telefone? Aí ele falou, pô, a menina tentou arrancar meu pau, três dias seguidos. Tentou arrancar meu pau. Tentou arrancar, arranca com a boca, arranca com as pernas, arranca com tudo. Tentou arrancar meu pau, três dias, fio. No terceiro encontro, me pediu um iPhone. E aí, o que que eu faço? Se eu não respondo, eu posso ser acusado por um crime, né? Porra, cara. Então, sei lá, irmão. A moral é tu não ter relacionamento com ninguém, cara. O Estado venceu. Nós precisamos ser francos aqui. O Estado venceu essa parada, cara. Não tem mais como você ter um relacionamento sério hoje em dia com todos os milhares de exemplos que tu vê hoje diariamente, cara. O cara ganha um dinheirinho, a menina. Ah, é? Ah, é? Hum, se eu largar desse cara agora, eu ganho um milhão de reais? E aí ele já viu um vídeo do Primo Rico ou daquela Arcuri que botar um milhão de reais na renda fixa dá 10 mil por mês? Irmão. Ah, velho. Me desculpa aí, mãe. Tu vai perder metade desse teu patrimônio. Tu vai perder metade desse teu patrimônio. Querendo ou não, gostando ou não. Poxa, cara. Assim, eu não conheço o Getúlio da Getec, mas olhando ele contar aquela história ali, irmão, me arrebentou por dentro, cara. Me arrebentou por dentro. Me deixou, assim, numa bad vibe. Me deixou numa parada, assim, de... Pô, o cara só quer ver a filha dele, irmão. Beleza? Paga a pensão? Paga a pensão. Quer ficar com o apartamento? Fica com o apartamento. Não tem problema. Eu quero ver a minha filha. Pô, e eu tenho duas filhas, cara. Eu tenho duas filhas. E a cada dia que passa, eu sou mais apaixonado por elas. É um negócio, assim, que só depois que o cara vira pai, que o cara começa a entender. O cara começa a entender certas coisas, cara. É assim, não tem, não adianta. Ah, eu gosto dos meus sobrinhos, eu gosto dos meus priminhos, eu gosto do não sei o que lá. Não. Depois que tu tem uma porra de um filho, que tu tá ali participando diariamente na construção da identidade daquela criança, que tu tá ali participando... Cara, é uma coisa muito diferente, cara. É uma coisa muito diferente. Depois que tu tem um filho, depois que tu tem um filho, muda, muda essa tua parada, irmão. E no momento que a mulher quer se separar, quer ficar com os filhos e não sei o que, cara, eu imagino o quanto que tu não vai perder o tamanho do teu coração que não vai embora junto contigo. Como que depois tu continua a tua vida normalmente sabendo que tu não vai ter mais acesso a ver teus filhos todos os dias. Ah, cara, sei lá, irmão. É uma parada que é complicado, cara. E aí eu vi muitas pessoas falando assim, não, a mina deu o golpe, não sei o que. E, cara, eu não sei da história, eu não sei quem é a menina, eu não sei quem é, eu não sei disso, cara. Tá ligado? Não sei o que eu quero dizer assim. eu vou adornar isso.